Hoje é dia de pop latino aqui no canal, vamos falar de rebelde, calma que não vai ter portunhol aqui neste vídeo, eu prometo. Vou contar a história do RBD todinha em português pra vocês, porque recentemente o RBD anunciou uma série de shows aqui no Brasil e foi uma loucura. Os ingressos vendendo feito água, aquelas filas quilométricas se formando na porta dos estádios e mais shows sendo anunciados porque eles esgotavam e aí tinha que abrir mais show. E aí esgotava de novo e abria mais show e foi uma loucura. Então em novembro o RBD tá vindo pro Brasil, a expectativa tá grande, então pensei, acho que é a hora de contar a história do RBD aqui neste canal com muita informação e muito conteúdo daquele jeitinho que vocês sabem que a gente faz aqui. Mas antes, eu tenho um recadinho pra quem é fã da Taylor Swift. O Clube do Pop lançou um ebook, o Guia Musical Completo da The Errors Tour, onde a gente comenta e conta todas as histórias por trás de todo o setlist do show. Para adquirir esse ebook por apenas R$17, você clica aqui no primeiro link que tá na descrição do vídeo. Dessa forma, vocês também vão estar ajudando o Clube do Pop a continuar produzindo conteúdo, porque a gente faz esse trabalho aqui com muito amor, com muita dedicação. Mas é muito difícil monetizar o canal, porque o canal ainda é um canal pequeno e a gente quer muito continuar fazendo esse trabalho. Então se puder nos ajudar, clica aqui no primeiro link da descrição para adquirir o Guia Musical da The Errors Tour da Taylor Swift. E também, agora um segundo recado pra quem quiser ter uma relação mais próxima com a gente. O Clube do Pop também está no WhatsApp, numa comunidade VIP, que vocês podem entrar acessando o segundo link que tá aqui na descrição. Recados dados, vamos agora à história do RBD. RBD é um grupo pop latino-mexicano que alcançou fama mundial graças à telenovela Rebelde, que ficou no ar originalmente de 2004 até 2006 na emissora Televisa. A formação original do grupo incluía Ana Ri, Christian Chavez, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera e Christopher Von Uckermann. De 2004 a 2009, eles dominaram a cena musical internacional, vendendo mais de 15 milhões de discos globalmente. E tornando-se um dos artistas de música latina mais vendidos de todos os tempos. O legado do RBD continua vivo, com uma carreira brilhante, marcada por hits e álbuns de sucesso. Além de uma base de fãs apaixonada, que permanece fiel ao longo dos anos. Nós aqui do Brasil somos um dos maiores públicos da banda, e por isso o Clube do Pop não poderia ficar de fora dessa. Se segurem aos seus rebeldes que hoje é dia de RBD. Este é um canal de música pop, então detalhes sobre a trama da novela não serão levados em conta. A não ser que isso impacte na banda, em algum álbum ou coisa do tipo. Anahí Giovanna Puente, nascida em 14 de maio de 1983, na cidade do México. Tem origens espanholas por parte de seu pai, Henrique Puente, e mexicanas por parte da sua mãe, Marichelo Portilla. Ela tem uma irmã mais velha, Marichelo Puente, uma personalidade da televisão, e uma meia-irmã mais velha, Diana Puente, fruto do casamento anterior de seu pai. A carreira de Anahí teve início em Tenra Idade, aos dois anos, quando participou do programa de televisão mexicano chamado Tiquilhadas. A partir daí, ela se envolveu em vários filmes. Em 2004, Anahí conquistou um sucesso estrondoso ao interpretar Mia Colucci na novela Rebelde, uma adaptação mexicana da série argentina Rebelde Way. Curiosamente, antes de Rebelde, ela havia atuado em Los Angeles, sim, para isso, com Felipe Colombo, que era uma estrela da versão original Rebelde Way. Rebelde se tornou um fenômeno internacional, com mais de 440 episódios transmitidos entre 2004 e 2006. José Cristian Chávez Garza, nascido em 7 de agosto de 1983, em Reynosa, Tamaulipas, México. Em 2002, Cristian Chávez foi selecionado para interpretar o personagem Fernando Furcho Lucena na novela Classe 406. No ano de 2004, o talento de Chávez brilhou novamente, ao integrar o elenco de Rebelde. Nessa produção, ele assumiu o papel de Juan Giovanni Mendes López, um estudante travesso de um internato particular no México. O personagem dele ganhou destaque e reconhecimento, especialmente pelas cores de cabelo, em constante mudança. Dulce Maria Espinosa Savinha, nascida em 6 de dezembro de 1985, na cidade do México. Uma talentosa artista com uma origem cultural diversificada. Ela tem duas irmãs, Blanca Ireri e Cláudia, e possui ascendência alemã, mexicana e espanhola. Além disso, ela é sobrinha neta da renomada pintora Frida Kahlo, uma conexão familiar que acrescenta um toque especial à sua história. Aos 8 anos, ela começou a sua carreira participando de comerciais de televisão e logo foi escalada para a versão mexicana do icônico programa Vila Sésamo. Sua participação incluiu aparições tanto ao vivo quanto em animações nos créditos de abertura do programa, proporcionando-lhe experiência e visibilidade desde cedo. Além disso, Dulce Maria também estrelou em diversos comerciais no México. Sua carreira tomou um novo rumo quando teve a oportunidade de trabalhar em novelas na Televisa. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando foi escolhida para ser a Roberta, no projeto chamado Rebelde. O detalhe é que Dulce Maria também participou da classe 406. Maite Perrone Berlegui, uma talentosa atriz e cantora, nasceu na cidade do México. Mas a sua infância foi vivida em Guadalajara até os 12 anos, quando a sua família retornou à capital mexicana. Ela cresceu ao lado de seus dois irmãos mais novos e, desde cedo, mostrou interesse em atuar, o que a levou a aparecer em diversos comerciais de TV. Além disso, sua dedicação à arte a levou a participar como dançarina em um show do Disney Channel, onde, mais uma vez, a sua habilidade em entreter brilhou. Determinada a aprimorar as suas habilidades, após concluir o ensino médio, Maite Perrone ingressou no Centro de Educação Artística C.E.A., uma prestigiosa escola de atuação vinculada à Televisa. Logo após a sua formação, Maite conseguiu um papel que mudaria sua vida e carreira. Ela interpretou Guadalupe Lupita Fernandes na renomada novela mexicana Rebelde. Alfonso Herrera Rodrigues nasceu na cidade do México. Ele vem de uma família com dois irmãos, um mais velho, chamado Alejandro, e um mais novo, chamado Oscar. Ao longo de sua educação, Alfonso frequentou a Edron Academy, onde teve a oportunidade de compartilhar os corredores com outros futuros talentos, como Gael Garcia Bernal e Timena Sarizana. Alfonso é outro que participou de Classe 406, que estamos vendo que foi uma espécie de categoria de base para Rebelde. Inicialmente, Alfonso tinha aspirações de se tornar um piloto, planejando mudar-se para San Antonio, Texas, para se matricular em uma escola de aviação. No entanto, a sua trajetória tomou um novo rumo quando ele decidiu seguir a sua verdadeira paixão pela atuação. Quando, em 2004, recebeu o convite para ser Miguel na novela Rebelde. Christopher Alexander Luiz Casillas von Uckermann, nascido em 21 de outubro de 1986. É um talentoso cantor, compositor e ator mexicano, com uma carreira diversificada e bem-sucedida. Desde muito jovem, Christopher já mostrava a sua inclinação para a arte da atuação, iniciando a sua carreira com apenas dois anos de idade em comerciais de TV. No entanto, foi através da sua participação na novela Rebelde que ele alcançou fama mundial. Seu papel como Diego Gustamante foi um marco. Agora que todos estão devidamente apresentados, vamos à história da banda. Com a repercussão obtida pela telenovela no México, o canal brasileiro SBT comprou os direitos autorais desta para que fosse exibida no Brasil. A telenovela estreou no Brasil em 15 de agosto de 2005 e foi exibida até 29 de dezembro de 2006, marcando audiências históricas e deixando um legado único em nosso país. Já no seu ano de estreia, o grupo alcançou um sucesso estrondoso com o lançamento do primeiro single, Rebelde, em 30 de setembro de 2004. No mesmo ano, em novembro, foi lançado no México o álbum de estreia do grupo também intitulado Rebelde, que posteriormente foi lançado em outros países em janeiro de 2005. No Brasil, o lançamento ocorreu apenas em novembro de 2005. O álbum Rebelde foi um verdadeiro fenômeno de vendas e conquistou várias certificações em diferentes países. No México, o disco recebeu o certificado de disco de diamante e disco de ouro, com mais de 550 mil cópias vendidas. E ficou em primeiro lugar na lista dos discos mais vendidos por 57 semanas. O sucesso do álbum foi impulsionado pelos singles Solo Quédate em Silêncio, E um pouco de tu amor Em janeiro de 2005, o RBD embarcou em sua primeira turnê, intitulada Tour Generation RBD. A turnê passou por diversos países da América Latina, com destaque para shows na Colômbia, para 52 mil pessoas. Em julho do mesmo ano, a banda lançou o seu primeiro CD e DVD ao vivo, Tour Generation RBD en vivo, gravado no Palácio de los Deportes, na cidade do México, para mais de 40 mil pessoas. As músicas da novela ganharam versões em português cantadas pelos próprios membros do grupo, e os CDs venderam 500 mil cópias em um mês, recebendo a certificação de disco de diamante e ficando entre os 20 álbuns mais vendidos de 2005. As versões em português mais populares foram das faixas. Salve a ver! E Rebelde O sucesso do RBD se estendeu aos Estados Unidos, onde a novela foi exibida pelo canal latino Univision, e o álbum Rebelde chegou ao mercado norte-americano, alcançando o segundo lugar na parada dos discos latinos. O segundo álbum de estúdio do grupo, Nuestro Amor, foi lançado em setembro de 2005, no México, e também obteve grande sucesso de vendas. Em apenas 7 horas, foram vendidas 127 mil cópias, e o álbum recebeu um disco de platina nos Estados Unidos. Além de ter alcançado o 88º posto na Billboard 200. O álbum foi indicado ao Grammy Latino 2006, na categoria Melhor Álbum Vocal Pop por Grupo ou Dupla. E o grupo interpretou a canção Trás-de-mi durante a cerimônia. Assim como o álbum anterior, Nuestro Amor também ganhou uma versão em português, intitulada Nosso Amor Rebelde. Em 25 de agosto de 2005, o primeiro single, também intitulado Nuestro Amor, foi lançado alcançando o top 10 da parada de faixas latinas da Billboard nos Estados Unidos. A música conquistou o público e consolidou o sucesso do álbum. O segundo single, A In I Algo, foi lançado em 18 de novembro e também garantiu a sua posição no top 10 da tabela da Billboard. A canção foi bem recebida, e contribuiu para manter o RBD no auge de sua popularidade. Em 23 de janeiro de 2006, a terceira música de trabalho, Trás-de-mi, foi disponibilizada ao público, mesmo sem um videoclipe oficial. A faixa foi amplamente aceita pelos fãs e reforçou a presença marcante do grupo no cenário musical. O quarto e último single do álbum foi Este Corazón, que também foi muito bem recebida pelos fãs e contribuiu para a divulgação contínua do álbum. A partir de 2006, o grupo RBD intensificou a sua presença no cenário musical, com shows e reconhecimentos em premiações. Em fevereiro, eles chegaram ao Brasil para divulgar o álbum Rebelde, originalmente de 2004, e seguiram com a turnê Nuestro Amor Tour. A turnê Nuestro Amor Tour foi um grande sucesso, vendendo mais de 690 mil ingressos na América do Norte e do Sul, alcançando o 14º lugar dos shows mais vendidos mundialmente em 2006. Em abril, o grupo lançou o CD e DVD ao vivo Live in Hollywood, gravado no Teatro Pantares, em Los Angeles. Esse DVD foi o mais vendido no Brasil em 2006 e trazia versões acústicas das músicas do álbum Nuestro Amor. E o single No Pares. Além disso, o RBD lançou o filme documental que é aí detrás de RBD, mostrando os bastidores de sua turnê pela América do Norte e do Sul, que foi o 4º DVD mais vendido de 2006 no Brasil. Em maio de 2006, o RBD recebeu o prêmio de Melhor Tema Musical de Novela por Rebelde. Com o fim da telenovela Rebelde, em junho de 2006, o grupo concentrou-se mais na carreira musical e voltou ao Brasil em setembro, com a turnê Nuestro Amor Tour, que foi considerada a maior turnê de um artista internacional já realizada no país. Foram realizados 13 shows em 12 cidades, incluindo o videoclipe da canção Ser ou Parecer? E o DVD Live em Rio, no estádio do Maracanã, para uma plateia de 45 mil pessoas. Em 14 de março de 2007, estreou a RBD La Família, seriado que mostra o cotidiano do grupo mesclando ficção e realidade. Em novembro, o RBD lançou o seu 3º álbum, gravado em estúdio. Celestial, que se tornou o mais bem-sucedido da carreira do grupo nos Estados Unidos. O álbum estreou em 15º lugar nas paradas dos discos mais vendidos da Billboard. Foram lançados os singles Ser ou Parecer, Celestial, Bêçame Sin Miedo E Dame Em dezembro, o grupo lançou o álbum Rebels, o primeiro em língua inglesa, que vendeu aproximadamente 1 milhão e 200 mil cópias mundialmente. O disco trouxe versões em inglês de canções dos álbuns anteriores do grupo, incluindo o single Tu Amor. Em abril de 2007, o RBD embarcou na emocionante Celestial Tour, realizando shows pela América e Europa, encantando milhares de fãs em diversos países. Durante a passagem pelo Brasil, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o grupo para uma visita especial à sua casa presidencial, onde compartilharam momentos de descontração. A fama e o prestígio do RBD os levaram a serem convidados a se apresentar no Miss Universo, o maior concurso de beleza do mundo. Em uma emocionante performance no Auditório Nacional da Cidade do México, o grupo apresentou um medley das músicas Wanna Play, Carinho Meu e Money Money. Rodas do álbum Rebels A turnê do RBD também alcançou a Espanha, onde realizaram oito apresentações, incluindo um memorável show no antigo estádio Vicente Calderón. Esse show foi registrado no DVD Echo en España e se tornou um sucesso de vendas, atingindo a marca de 100 mil cópias vendidas no México. E na Espanha. Sendo o décimo primeiro DVD mais vendido no Brasil em 2007. Em julho, o grupo apresentou o single Bésame sin miedo na quarta edição dos prêmios Juventud, onde foram agraciados com sete prêmios, destacando-se ainda mais na cena musical. Em novembro, o RBD lançou o quarto álbum gravado em espanhol, intitulado Empezar desde cero. E rapidamente conquistou sucesso e reconhecimento. O álbum alcançou a marca de mais de 400 mil cópias vendidas apenas no México. Os singles Inalcanzable E Empezar desde cero Estrearam nas paradas da Billboard Latin Charts, ocupando o segundo e o décimo sétimo lugar, respectivamente. O álbum ainda recebeu uma indicação ao Grammy Latino 2008 na categoria de Melhor Álbum Vocal Pop em Dupla ou Grupo, demonstrando a relevância e a qualidade do trabalho do grupo. Em 2 de fevereiro de 2008, o RBD viveu um momento icônico ao se apresentar no pré-show do Super Bowl, um dos eventos esportivos mais prestigiados nos Estados Unidos. Em seguida, deram início à quarta turnê, a Empezar desde cero tour, conquistando o público em diversos shows. O grupo teve uma experiência emocionante ao ser convidado para se apresentar no aniversário da capital brasileira em 21 de abril de 2008. Com um show realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o RBD encantou mais de 200 mil pessoas, resultando na gravação do DVD Live em Brasília, sendo o único gravado durante o dia. Além de suas conquistas musicais, o RBD foi apresentador da quinta edição dos prêmios Juventus, onde interpretaram a música E No Puedo Olvidarte e receberam o prêmio La Combinación Perfecta pela canção Inalcanzable. Seu envolvimento com os fãs também se manifestou em uma passeata mundial organizada pela cantora Anahe, que contou com a participação de admiradores em diversas cidades, protestando contra o fim do grupo. Infelizmente, em 15 de agosto de 2008, chegou o momento da despedida, quando o RBD anunciou o término da banda através de um comunicado oficial. A notícia abalou os fãs em todo o mundo, mas o grupo decidiu encerrar a sua jornada musical após cinco álbuns lançados. Em 1º de novembro de 2008, a despedida oficial aconteceu com o início da Tour del Adiós, que teve o seu último show realizado em 21 de dezembro de 2008, em Madrid, Espanha. Esse marco simbolizou o encerramento da carreira do grupo, deixando um legado duradouro na música latina. O RBD também lançou o álbum Best of RBD, reunindo seus principais sucessos, além de uma versão em português, exclusivamente para o Brasil, intitulada Hits em Português. Em março de 2009, lançaram o último disco com músicas inéditas, o Para Olvidar Te De Mi, marcando um adeus melancólico. Os fãs nunca abandonaram nem o grupo, nem os seus integrantes, que seguiram carreiras solo diversificadas e de sucesso. Mas a verdade é que todos sonhavam com uma volta do grupo, até que em 22 de dezembro de 2019, 11 anos após o fim do RBD, os ex-integrantes surpreenderam os fãs ao compartilhar registros de um reencontro nas redes sociais, gerando especulações sobre um possível retorno do grupo. Entretanto, fontes próximas esclareceram que se tratava apenas de um jantar de Natal entre amigos, sem intenções comerciais. Em agosto de 2020, os membros do RBD postaram um vídeo misterioso e um link enigmático em suas redes sociais, levantando ainda mais suspeitas sobre um possível retorno. Em setembro, todos os álbuns de estúdio da banda foram relançados nas plataformas digitais pela Universal Music, incluindo os videoclipes no YouTube, através da página oficial Vivo. Após inúmeras especulações sobre um retorno, foi anunciado em setembro de 2020 o concerto virtual intitulado Ser ou Parecer The Global Virtual Union, com a participação de Anahi, Christian, Christopher e Maite. O show vendeu mais de 100 mil ingressos em apenas 24 horas, mas Dulce Maria e Alfonso Herrera optaram por não participar, devido a questões pessoais. O concerto virtual aconteceu em dezembro de 2020 e alcançou uma audiência significativa, sendo visto por mais de 1,5 milhão de pessoas nas primeiras 12 horas e arrecadando mais de 11 milhões de dólares. O grupo ganhou o prêmio de concerto virtual favorito na sexta edição dos Latin American Music Awards. Em 2021, o RBD lançou algum ao vivo, ser ou parecer, The Global Virtual Union, NBWO, que contém gravações do show virtual realizado no ano anterior. Além disso, um especial do show foi exibido em canais de televisão, incluindo depoimentos do elenco da telenovela Rebelde. O grupo continuou a surpreender os fãs com lançamentos de singles ao vivo do show virtual. E mais um box set foi disponibilizado, contendo quatro álbuns ao vivo e de vídeo. Em julho de 2021, o RBD foi premiado no MTV Millennial Awards México, na categoria Bomba Viral. E no dia 19 de janeiro de 2023, os integrantes do RBD, Anahí, Christian, Christopher, Dulce Maria e Maitê, anunciaram uma emocionante turnê em celebração aos quase 20 anos, desde o início de sua trajetória do grupo. Desta vez como um quinteto. O membro Alfonso Herrera não participará da turnê por motivos pessoais e comerciais de sua carreira de ator. Chamada de Soy Rebelle de Tour, a turnê está prevista para iniciar em agosto de 2023 nos Estados Unidos e será concluída em dezembro do mesmo ano no México. A notícia empolgou os fãs e a procura por ingressos foi tão intensa que em apenas 24 horas após o início das vendas, o grupo vendeu incríveis 800 mil ingressos para as 26 apresentações iniciais nos Estados Unidos, México e Brasil. Devido à grande demanda, novas datas foram adicionadas à turnê. A cidade de Medellín, na Colômbia, foi uma das inclusões especiais na turnê, com quatro apresentações programadas. Em 23 de fevereiro de 2023, o RBD lançou uma versão especial da canção Desta vez com os vocais adicionais de Dulce Maria, emocionando os fãs com a reunião de parte da formação original. Essa turnê é uma oportunidade única para os fãs reviverem os sucessos marcantes do RBD e celebrarem a história e o legado que a banda deixou na música latina. A expectativa é que a Soy Revelle de Tour veja uma jornada inesquecível de reencontros e emoções para os fãs ao redor do mundo. A princípio, o Brasil terá oito apresentações, duas delas no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, nos dias 9 e 10 de novembro, e seis na cidade de São Paulo, sendo dois no estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13, e quatro no Allianz Parque, entre os dias 16 e 19 de novembro. O retorno do RBD é uma verdadeira celebração para os fãs apaixonados, que acompanharam a trajetória do grupo ao longo dos anos. Desde o início com a telenovela Rebelde, até os sucessos musicais que marcaram época. O RBD conquistou uma legião de admiradores ao redor do mundo. Uma pena o Alfonso escolher não voltar. Mas eu tenho certeza que será uma oportunidade de reviver os sucessos marcantes e celebrar o legado deixado pela banda, o que torna esse momento ainda mais especial. Para os fãs brasileiros, que sempre foram um dos maiores públicos do RBD, as oito apresentações no país são uma prova do amor e dedicação que eles têm pela banda. É hora de se preparar para reencontrar esses ídolos, cantar junto e se emocionar com a música que marcou gerações. O RBD está de volta e o momento é de celebrar, segurar o seu ingresso e contar os dias para o show. Gostou do vídeo? Está chegando agora aqui no canal? Então já se inscreva e deixe o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos que também são fãs de música pop e bem-vindos ao Clube do Pop!